Programa Fé Perfeita Não haverá outro profeta A te mostrar a saída Engrandecido seja o nome de nossos senhores Salvador Jesus Cristo Este é o programa Fé Perfeita Que leva até o seu lar a mensagem do Evangelho Recheada de graça, de bondade, de misericórdia E o programa Fé Perfeita Tem a satisfação de anunciar que a TV Fé Perfeita está no ar 24 horas Você pode acessar através da internet www.féperfeita.org.br Como também através do seu celular Do seu iPad Do seu telefone móvel Que você pode acompanhar entrevistas Cultos ao vivo, hinos e filmes educativos Que a TV Fé Perfeita está apresentando Quero também dizer Que disponibilizamos gratuitamente Sem nenhum custo DVDs e literaturas com estudos bíblicos É só você nos telefonar Ou nos enviar um e-mail E nós enviaremos até sua casa gratuitamente Quero continuar neste programa O assunto que deixamos em aberto Quando estávamos falando sobre a condição da sociedade Dos grandes pensadores Dos homens que se julgam inteligentes E cada dia que passa Nós estamos vendo que a sociedade caminha de mal a pior Não só aqui no Brasil Mas eu estou falando a respeito de mundo Você vê que os Estados Unidos Eles foram colonizados com a Bíblia na mão Porém, com o passar do tempo Acharam que a Bíblia era algo ultrapassado Antiquado E tiraram a Bíblia A leitura da Bíblia da escola E tiraram a oração da escola Você acompanha frequentemente Que pessoas vão às escolas nos Estados Unidos Carregados com arma E faz assassinatos em massa A ausência da Bíblia A ausência da oração E agora a presença do mal Eu acho que qualquer pessoa de bom senso Sabe avaliar e pode ver comigo Porque eu tenho 56, quase 57 anos E vivi para ver uma estrutura familiar Uma estrutura social Onde as pessoas ainda se respeitavam Onde uma criança olhava para um velho E considerava aquele um senhor de respeito Hoje são pedófilos Parece que não evoluiu, atrasou E as crianças que viam nos anciãos Pessoas respeitosas Hoje se tornaram agressores Você vê estes meninos de 13, 14 anos Assaltando e matando Pessoas idosas e pais de famílias Parece que nós vivemos dentro das famílias Onde filhos desde pequenos Já aprenderam a ser dono da situação E desrespeitar os seus pais E os pais são impedidos Impedidos por lei De disciplinarem seus filhos Tem que transformá-los em monstros É o que nós estamos plantando para o futuro Cada dia nós vemos Criando-se leis E aqueles homens hábeis e inteligentes Parece que enxergam menos Do que os fatos que estão diante de todos nós Então, nós parece que nós estamos vendo Que as coisas não estão indo para frente Estão regredindo e muito cada dia Você diz Eu vi um senador gritando que isto é falta de educação Ora, onde se comete os maiores absurdos E quem é que incentiva Através de suas ideias Os fatos tomarem lugar na vida dos menos instruídos Não são os mais cultos Por exemplo Eu tenho aqui em mãos Um exemplar da revista Isto é Agora do mês de abril E desta revista Aqui na página 88 Está estampada uma matéria As misérias As misérias De Marx Olha, quem foi este cidadão? Este é um considerado Um grande fenômeno Um gênio Um homem inteligentíssimo Um grande homem culto Que incentivou a muitas pessoas Na verdade É o pai do sistema comunista Mas aqui a própria matéria diz As misérias de Marx Olha, você quer saber uma coisa? Aqui disse que ele era um grande homem intelectual Um economista Que não soube Não soube Nem fazer Administrar a economia pessoal Mas ele não dava conta De administrar a sua própria economia Ele não trabalhava A família passava necessidades Os filhos morreram Por falta de recurso para tratarem Dos sete filhos que teve Quatro morreram E dois se suicidaram E tamanho eram os pensamentos E a organização familiar Agora O comunismo se instalou na Rússia Quantos milhões de pessoas Quantas pessoas morreram Por causa da ideia deste homem Hein? E para se instalar no mundo Quanto isto custou a humanidade? Trouxe algum benefício? Ou arrasou com a vida De milhares de pessoas? Estes são os grandes pensadores do mundo Você já leu sobre Hitler? Que benefício ele trouxe para a Alemanha? Não são os grandes idealistas Que estão trazendo os grandes problemas Para a humanidade? Não são agora Nos nossos dias Os intelectuais Que estão plantando Uma colheta desastrosa Para as famílias dentro desta nação? Não são eles que estão protestando? Eu não estou aqui defendendo o caso Deste pastor que assumiu uma pasta no governo Não Eu estou apenas dizendo a você Não são os intelectuais Que estão fazendo oposição Não a este homem Mas aos bons costumes Em nome da modernidade E sabe o que vai trazer Para muitas famílias Muitas desgraças Eu paro até para pensar É uma coisa inaceitável Você corrigir uma criança Porque trará aquela criança Problemas de efeito psicológico Olha porque tomou um tapinha Porque foi reprimida Vai a pessoa Vai ficar sofrendo de traumas Mas uma mãe Que abandona seu marido E abandona seus filhos E vai viver com outra mulher Isto não traz trauma psicológico nenhum A criança vai entender Os jovens vão entender Os monstrinhos vão se manifestarem mais tarde Eu estou aqui dizendo Que daqui a 20, 30 anos Nós vamos ver os efeitos psicológicos Na vida dessas pessoas Que não tem mais nem condição De avaliarem o que é mãe E o que é pai O que é marido O que é mulher E o que é família Vamos para o desastre Para o resto Porque a Bíblia sagrada Predisse que seria assim Então Não é de se estranhar Que a sociedade caminhe desajustada Da maneira que está a cada dia Isto é apenas porque esta velha e abençoada Bíblia É a verdade Eu quero ler aqui Romanos capítulo 1 Para que você entenda Que não passa de um plantio E que a colheta virá automaticamente No verso 18 de Romanos 1 Antes Paulo disse Não me envergonhe do evangelho de Cristo Eu não me envergonho De dizer assim publicamente Olha, nasci no evangelho Fui criado no evangelho Me casei virgem sem conhecer mulher Vivi 17 anos fiel ao meu casamento Me casei a segunda vez e tenho uma mulher E nunca desrespeitei Nunca feri seus sentimentos Porque também tenho E não gostaria de ser ferido Nunca tive uma discussão dentro de casa Nunca tratei minha mulher mal E nunca precisei da lei da Maria da Penha Esta é a grande verdade Porque fui criado e ensinado Que a Bíblia sagrada é a verdade E pude criar sete filhos E tenho oito netos Por enquanto Sabe Que Dei a eles um padrão Uma orientação Um exemplo de vida Para seguirem Isto fiz Ensinando-os com a Bíblia Agora Amigo telespectador Quero vir aqui dizer a você Não estou favorável Se em algum momento Saio fora Não foi porque Eu dei exemplos negativos Mas quero dizer para você Que não estou envergonhado Do que fiz Nem do que faço Venho da televisão De cabeça levantada A dizer a você Quer ser feliz Viva a Bíblia Quer ser infeliz Viva o padrão da sociedade Mais cedo ou mais tarde Você vai chorar E vai se lembrar Do que eu disse Não importa se no momento Somos chamados de loucos Ou de fanáticos Eu quero dizer Não sou favorável A um sistema opressor Quando Deus diz para uma mulher Que ela deveria se submeter Ao seu marido Não diz para o marido Escravizá-la Pisá-la Humilhá-la Diz para o marido Tratá-la como Cristo trata a igreja A ponto de se entregar E morrer por ela Então Isto não é pisar Isto é valorização feminina É dar a ela O que ela merece Agora não posso Acreditar De maneira nenhuma Que o conceito moderno Trouxe alguma coisa Que dignificou A mulher Eu estou contra Aqueles que agridem Aqueles que pisaram Aqueles que traíram Sabe Porque a personalidade Daqueles que traem Suas mulheres Ou das mulheres Que traem seus maridos É uma personalidade Hipócrita Camarada Camarada tem coragem De sair de casa E arranjar uma outra mulher E ter um outro compromisso E voltar com a cara De como se fosse homem Para dentro de casa Isto não é ser homem Isto é ser Uma pessoa De dupla personalidade Ferir as pessoas Por que casou? Se não tem responsabilidade Para que Que tirou uma pessoa De dentro da casa Do pai Para depois trazer Sofrimentos e desgostos E deixar um exemplo Funesto e desgraçado Você acha que é bonito? Meu avô Chegou um homem Para mim No meu escritório E disse Meu avô Foi mulherengo Ele tinha quatro mulheres Ele era um sem vergonha Ele não tinha responsabilidade Ele é que deveria Ter sido traído Muitas vezes Para aprender A respeitar Para ver o que é sentimento Mas aí os valentões Matam É para esses Que a lei Maria da Penha Funciona mais Escuta aqui É só seguir a Bíblia A Bíblia não ensinou O homem matar Não ensinou O homem bater Não ensinou O homem trair mulher Não ensinou O homem ser estúpido Não ensinou O homem ser irresponsável Mas não ensinou A mulher também Estar aí Parecendo no meio da rua O que nem sei dizer Sabe Sem nenhum Nenhuma virtude Se oferecendo Se tornou fácil Vulgar De programa Expondo os corpos Por que? Porque as artistas Apareceram na televisão Fazendo isto E as meninas Estão fazendo As mesmas coisas Muito bonito É vergonhoso E aí então Nós temos as consequências Mas acontece que Em nome da modernidade Se aceita tudo A colheita é grande A colheita é pesada Porque do céu Disse Paulo Disse o Espírito Santo Através de Paulo Se manifesta a ira de Deus Se manifesta a ira de Deus Sobre toda impiedade A injustiça dos homens Que detém a verdade Em injustiça Porque o que de Deus Se pode conhecer Nele se manifesta Porque Deus lhe manifestou Porque suas coisas invisíveis Desde a criação do mundo Tanto o seu eterno poder Como a sua divindade Se entendem claramente E se vê pelas coisas Que estão criadas Para que eles fiquem inexcusáveis Quer dizer que Um sujeito deste De uma vida Completamente desorganizada Que terminou sendo infiel No seu voto matrimonial Serve para influenciar as pessoas E um Deus Santo Um camarada desse Vim dizer que Deus não existe Não existe mesmo Não existe para ele Porque se existisse Ele teria uma outra qualidade de vida Porque a Bíblia de Deus Diz O preguiçoso Se você não quer trabalhar Não coma A Bíblia diz Também Sabe Que um homem deveria ser marido De uma mulher É assim que está escrito aqui Mas vamos lá Deixar filhos bastardos Deixar filhos no meio do mundo Desamparados Ora meu amigo Não me diga que você tem Alguma coisa da imagem Semelhança de Deus Não Mas Vamos aqui para frente Porque tendo o conhecimento De Deus Não o glorificaram Como o Deus Nem lhe deram graças Antes em seus discursos Se desvaneceram E o seu coração insensato Se obscureceu Dizendo-se Sábios Tornaram-se Loucos É loucura Foi loucura Seguir os conceitos Deste homem É loucura Foi loucura Seguir os conceitos De Ritter É loucura Foi loucura Seguir o conceito Dos chamados Intelectuais Dos nossos dias A vaca Vai para o brejo As famílias Vão para a miséria A sociedade Será cada vez Pior cada dia Em nome De liberdade Vamos para frente E vocês verão O que eu estou dizendo Aqui neste programa Mudaram a glória Do Deus Incorruptível A semelhança Da imagem De homem Corruptivo E de aves E de quadrups E de répteis Os animais Acho que sabem mais Por isto Meu caro amigo Telespectador Sabe por que Que a sociedade Está assim? Olha Porque dizendo-se Sábios Tornaram-se loucos Por isto Deus Os entregou As concupiscências De seus corações A imundice Para desonrarem Seus corpos Entre si Eu Tenho que parar aqui Para fazer uma análise Que É muito ruim Para se fazer Mas pare aí Para você pensar Que coisa bonita E honrosa É um homem No cangote De outro Fazendo sexo É uma coisa Virtuosa Que beleza Que coisa Estrondosa Linda Não é? É uma baixeza Você não está vendo A Bíblia dizer Que eles Estariam entregues A esta condição Olha Para Desonrarem Seus corpos Entre si E uma mulher Fazendo sexo Com outra mulher Hein? Que coisa bonita Virtuosa Que combinou Com a natureza Não é? A natureza Vê se vai dar certo isto Vai haver família Vai haver respeito Não Espera aí Meu amigo Ei você Eu Quero dizer para você O que está aqui A Bíblia Não há nenhuma virtude Nenhuma beleza Nisto não Camarada Vai olhar para sua cara Saber que tinha outro Lá nas suas costas Rapaz Mas Deus Os abandonou Não é assim Que a sociedade Quer viver Pode viver Podem viver Agora Tem uma coisa Podem fazer Podem falar Podem reclamar Seus direitos Podem optar Por fazer isto Mas também Não podem impedir Que eu venha aqui Falar Estas verdades Que não há virtude Nisto Não há virtude Agora Você quer dizer O senhor é favorável A um homossexual Morrer A matar E a brigar Não Não sou favorável A isso Não sou favorável Ao crime Porque a Bíblia É contrário ao crime Se você ler O mandamento Não matarás Não Não sou favorável A nenhuma pessoa É para respeitar Essa condição Nós vamos respeitar Mas respeite A nossa fé E a nossa família Também Nos ambientes públicos Dos restaurantes Respeite os nossos filhos Dentro da escola Respeite os nossos filhos E a nossa própria visão Que está sendo agredida Aí no meio da rua Com essas atitudes Banais Por que que para ser isso Tem que ser exposto E fazer Chamar atenção Como vivem chamando Não é? A gente procura viver Quietamente Respeitosamente Mas tem que sofrer Essa agressão E quando se fala Ah é velho É passado de moda É quadrado É antiquado É obsoleto É a falsa moral Que falsa moral Coisa nenhuma Mas veja isso Por isso Deus Os abandonou As suas paixões Infames Porque até As suas mulheres Mudaram o uso Natural Não é? Ao contrário A natureza E semelhantemente Também os homens Deixando o uso Natural da mulher Se inflamar Em sua sensualidade Uns para com os outros Homens com homens Cometendo torpeza E recebendo em si mesmo A recompensa Que vinha Do seu erro Quero falar uma coisa aqui O assunto hoje Não é esse aí A televisão não propaga Os jornais não propagam Não é? As emissoras Não estão Elogiando até Incentivando a muitos Saírem do armário Botarem a cara para fora E mostrem para a sociedade E assumirem aquilo que são Estão incentivando Mas escuta A mesma constituição Que deu direito A eles Virem e falarem Publicamente Me dá direito Como pregador do evangelho Crendo no que eu creio E não estou envergonhado Do evangelho De vir aqui dizer Que a bíblia diz Que isto é torpeza Se você acreditar na bíblia Não importa Porque poderia Se eu tivesse um filho Ou uma filha Nesta condição Dizer que isto Era torpeza Isto é torpe Isto é vergonhoso Isto não há virtude Nenhuma Isto é uma coisa Que qualquer Pai de família Ou mãe Que passar por uma situação Desta Eu sei que é vexame A menos Que há muito tempo Tenha perdido Uma coisinha Que fazia as pessoas Corar o rosto Mas deixa eu terminar A leitura Porque o meu tempo Já vai terminando também E como eles Não se importaram De ter conhecimento De Deus Assim Deus Os entregou A um sentimento Perverso Para fazerem Coisas que não Convêm Estando cheios De toda Iniquidade Prostituição Malícia Avareza Maldade Cheio de invejas De homicídios De contenda De engano E de malignidade Sendo murmuradores Detratores Aborrecedores De Deus Injuradores Soberbos Presunçórios Inventores De males Isto não vai ser Bom para ninguém Desobediente Aos pais E as mães Nécios Infiéis Nos contratos Sem afeição Natural Isto é contrário A natureza Irreconciliáveis E sem misericórdia Os quais Conhecendo A justiça De Deus Que são dignos Presta atenção Aqui Que são dignos De morte Os que tais Coisas Praticam Você vai dizer O pastor Disse que Homossexual É digno É digno De morte Estou falando Aqui Isto é acerto De contas Com Deus Não é comigo Não Eu não sou Autor Da Bíblia Não E alguém Quiser processar Processe a Bíblia Eu não sou Favorável A que nenhuma Mão Humana Faça vingança Em nenhum caso Muito menos Num caso Como este Porque eu sei Que o próprio Deus está pronto Para reconciliar Para refazer A vida De pessoas Que entram Por este caminho E que lá na frente Entendem Que aquilo É um beco Sem saída E que aquilo Fracassou E que aquilo Não trouxe A eles Nenhuma coisa Honrosa Nem digna E querem o caminho De regresso Deus está pronto Para perdoar Deus está pronto Para dar Uma outra oportunidade Para recomeçar A vida Então Quando a Bíblia Diz que é digno De morte Quem pratica Não está falando De um acerto De conta humano Está falando aqui De rejeitar E esta é a verdade O acerto de contas Não é conosco É com Deus No final Lembra que Quem matou Sodoma e Gomorra Não foi Abraão Nem foi Ló Foi Deus Então não é comigo O acerto Não Olha Comigo eu estou aqui Como pregador Como a mão de Deus Dizendo você pode Enquanto você estiver vida Você pode Voltar atrás E mudar de posição Eu não tenho mais tempo Para falar sobre isso Mas eu ia falar sobre isso Quem sabe no próximo programa Eu volto E aqui diz assim Não somente os que fazem Eu não estou de acordo Mas também os que consentem Os que fazem Aqueles que fizeram Tem oportunidade Aqueles que incentivaram a fazer Tem oportunidade de voltar atrás E aqueles que incentivaram e fizeram e não quiserem voltar atrás Preparem-se para mais cedo ou mais tarde Encontrarem-se com aquele que é eterno Você que não está decepcionado de ver essa situação Que já predisse na palavra Que nós viveríamos os dias de Sodoma e Gomorra E o acerto de contas vem por aí Mais cedo ou mais tarde Vocês verão que isto é Assim diz o Senhor E passa céu e terra Mas que a palavra de Deus não passe Vamos orar Que o meu tempo acabou Deus eterno Peço que a tua misericórdia Se manifeste aos lares E as famílias E as coisas que tenho falado Não é para agredir Nem para ser diferente de ninguém Mas por crer em ti E crer na tua palavra E saber que o Senhor é um Deus rico de misericórdias E que não gostaria de ver ninguém sofrer Nem passar por vexanas Nem por coisas dignas desta maneira Salva, Senhor, lares e famílias E livra-os desta hora No nome de Jesus Abençoe a todos É minha oração Amém Programa Fé Perfeita Não haverá outro calvário A resgatar sua vida Não haverá outra mensagem Não haverá outra Bíblia Não haverá outra profeta A te mostrar a saída A hearda A heart A� A